O que aconteceu na minha família? Isso aconteceu na minha família, sabe? A gente... A pessoa não acredita muito, mas não aconteceu. Meu tio tem uma loja de móveis aqui na cidade, a gente é mais longa. E ele tinha um caminhãozinho velho, que era baixo em cima. Aqui, né? Não aqui no... Só que o danado ele encavalava, cara. Cada vez que se encavalava, você tinha que sair lá e dar uma cacetada lá no negócio pra ele se encavalar pra poder andar. Então, ele tinha um amigo que é mecânico. Ele chamou o motorista e o ajudante que montava os móveis lá. Falou, você vai aqui nessa casa que deu interesse pra ele. Monta esse móvel aqui na casa do cliente. Aí você sai, o próximo quarteirão é uma oficina pro meu amigo. Você deixa o caminhão lá. Ele tá muito ruim, não aguenta que você vai ficar dando soco lá pra ele se encavalar. E você leva o carro lá, deixa o carro lá e vem de ônibus. Tá lógico. E a hora que ficar pronto, ele traz o caminhão pra gente aqui. Tá bom. E os caras saíram pra fazer entrega do móvel. Isso a mulher do mecânico passando pelo centro de Guarulhos e passou na loja. Olha, soltou amigos, compadre, aquela coisa toda. Olha, e ele falou pra ela, ó, eu mandei o caminhão lá pra arrumar uma oficina. Bom, então eu vou rápido pra casa, eu vou fazer o almoço pro Zé, porque assim eles já arrumam o caminhão. Tá bom. Chegou lá na minha oficina, ó, o João falou que mandou o caminhão pra cá. Eu falei, mas o caminhão não veio sair mesmo. Deixaram roubar o caminhão aqui dentro da oficina. Foi lá nos empregados. Vocês são tudo inconsequentes. Vocês não estão tomando conta das coisas. O João mandou o caminhão aqui, vocês deixaram roubar, que não sei o quê. Que o caminhão tá ruim, agora não vai dar pra arrumar. O que que eu vou falar pro João? Isso. O filho dele pegou. Isso que ele fez dar uma porta de porta não. Viu o caminhão parado na casa da mulher que tava entregando o móvel. Voltou pro papai. O caminhão pro João tá lá. Tá vendo seus inconsequentes? Eu falei. Deixaram roubar o caminhão. O caminhão quebrou. O Zadão não conseguiu levar. Ele falou. Vamos lá pegar o caminhão. Vou empurrar pra oficina. Vamos pegar o caminhão. Empurraram pra oficina. E começaram a acertar. E isso o motorista, o empregado, o montador, saíram da casa. Olharam na calçada. Cadê o caminhão? Caramba, agora estão quebrados mesmo. Porque o João vai ficar nervoso com esse negócio aqui. Roubaram o caminhão. Tá bom. Liga pro João. Seu João, o caminhão. Eu sei. Quebrou de novo? Não, não. Roubaram. Puta! Roubaram o caminhão não é possível. Vocês são tudo inconsequentes. Como é que vocês deixaram o caminhão aberto? Deixaram o caminhão aberto. Roubaram o caminhão. Pode vir pra cá que vão pra delegacia. E foram lá e foram pra delegacia. Bom, vocês sabem que aqui as coisas são rápidas. Fazer um lote de recorrência, né? Normalmente antigamente. Hoje é mais rápido. E foram lá e isso é normal na tarde. Sete horas da noite eles saíram da delegacia com um boletim com outro que tinha roubado o caminhão. Chegaram na loja. Um mecânico tinha terminado de arrumar o caminhão. Ligou pra ele. Seu João. O caminhão. Aí o João falou. Roubaram. E falou. Eu sei. Já achei. Tá aqui. Pode vir buscar.